Música 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 Povo de Deus, a paz do Senhor Bom, domingo né, 8 horas da manhã Estamos indo aqui para, acho que o quarto batismo já da IMDB né amor Isso mesmo Batizar mais três almas E vamos que vamos Está gravando aí para vocês poderem acompanhar um pouquinho O batismo da IMDB, amém? Vamos Aí que benção Seguindo aqui A glória de Deus Eita, glória Vamos lá O comboio está vindo lá atrás Cadê o comboio? Vambora Glória Já estamos aqui Umas águas batismais Vai ser tremendo Deus vai operar de uma forma gloriosa De uma forma maravilhosa Olha aí a família IMDB Ó É forte Dá glória a Deus aí Varão Glória a Deus Pronto para morrer? Pronto para morrer E para ressuscitar? Mais rápido é Aí essa aqui também vai morrer Vai ser forte Ó Dá glória a Deus aí Glória a Deus Oi Oi Dá glória a Deus aí Dá glória a Deus lá Ó Glória a Deus Ó Ó Vá 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 Deus está neste lugar, neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar, o Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar, o Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar, aleluia, aleluia, amém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, óquela maravilha, faz milhar de acabecer, repreende o inimigo, patrita o que crê, levando a cruz, santo, Senhor, manda poder, óquela maravilha, Senhor, manda poder, o poder de Deus é fogo, é fogo para quem está. Aleluia, 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 santo, que se cumpra à justiça de Deus, ó Bajá, cumpra-se a sua justiça em nós, cumpra-se a sua justiça em cada irmão, ó meu pai irmão, que vai batizar, que vai descer as águas para a glória do Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, glória, 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 a gente chama a Tua presença, meu Pai, porque se a Tua presença nada é feito, nada pode, nada acontece, se a Tua presença, meu Pai, não é vão, é necessário a Tua presença, é necessário que o Senhor cresça e nós diminuamos, é necessário, é preciso, meu Pai, a Tua presença, dá-nos a Tua presença, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua permissão, remando o calabacuro de Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Crer e batizar será salvo. Então, quem crê, tem tempo e tem vida, demonstra essa fé em Jesus Cristo através de batismo. A Tua fala que aquele que negar Jesus Cristo diante dos homens, será também negado diante do Pai, naquele grande dia. Então, vocês estão confessando a Cristo diante dos homens, diante da igreja, vão descer as águas, aleluia, é uma simbologia, mas não podemos, aleluia, ficar só nesta palavra de simbologia, porque ela tem significado espiritual, tá? Você está demonstrando, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, os demônios vão assistir, os anjos vão assistir, louvado seja Deus, e os anjos vão dizer, ali vai se cumprir hoje a justiça de Deus. Glória a Deus. É fato que os demônios vão ficar mais furiosos com vocês, os demônios vão ficar mais bravos com vocês, e vão investir mais pesado ainda, aleluia. virão as lutas, virão as provações, mas Deus Ele prova aquele que Ele ama, sabe para quê? Para aprovar. Deus não prova para reprovar. Deus não prova para envergonhar. Deus prova para aprovar. Louvado seja Deus. Então, é convicto e é necessário que vocês saibam, né, que depois do batismo, as provações aumentam, tem mais provações, os testes de Deus na nossa vida aumentam, porque nós estamos numa grande corrida pela coroa incorruptível, a grande corrida pela vida eterna, louvado seja Deus. E vejamos aqui em Mateus capítulo 3, verso 13. Então, veio Jesus da Galiléia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por Ele. Olha só, até Jesus, o Mestre, foi batizado. Então, aleluia, notório é, que aquele que crê em Cristo, seus seguidores também, seja como Ele, seja batizado também, louvado seja Deus. Mas, João, opôs-se, dizendo, eu careço de ser batizado por Ti, e vens Tu a mim. Então, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Ele o permitiu. Então, veja que até Jesus Cristo foi batizado por João, que pregava o batismo do arrependimento. Porque o batismo, como eu estava dizendo, tem um significado muito importante. Por quê? Eu acredito que quando a pessoa toma a decisão de batizar, ela fez algumas reflexões na vida dela. Ela está tomando uma decisão de mudança de vida. Ela está confessando ali, louvado seja Deus, a necessidade de arrependimento. Porque João batizava na gába, pregava o batismo de arrependimento. Então, aqui é uma demonstração de arrependimento. Você está demonstrando para Deus, para o povo, para a sociedade, para a igreja, que você é um pecador, mas um pecador arrependido. Que necessita do perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Necessita do perdão de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, não é um simples banho de água. Atrás dessa ação que vai ter aqui nas águas, existe o quê? Um pensamento, uma ideia, um arrependimento, uma conversão, uma decisão. Então, é extremamente importante o batismo e muito significativo para a caminhada cristã. É um pouco provável. E lembrando que a igreja ministerial de Deus é boa, nós optamos em seguir a palavra de Deus e batizar nas águas correntes. Então, veja bem. Cristo foi até João para ser batizado. Cristo agora vai ser batizado. Aqui, olha. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia. Este é o meu filho amado em quem me encontraram. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Olha. Quando Cristo batizou, o céu abriu e o Pai disse. Este é o meu filho. Mas vocês vão batizar agora. O céu vai abrir. E no mundo espiritual, o Pai vai dizer também. Estes são meus filhos em Cristo Jesus. Porque vão receber o meu filho. É aquele que recebe a Cristo, recebe o Pai. O próprio Cristo disse. Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, a mesma coisa o Pai vai dizer. Eis aí três dos teus filhos sendo batizados. Por quê? Porque receberam o Filho de Deus. Valvado seja Deus. Amém? Vocês têm alguma dúvida? Está tudo certo. Acerca do regulamento da Igreja Ministerial Deus é Bom. A sã doutrina que nós pregamos. Nós acreditamos. Extraí da Bíblia Sagrada. Vocês estão de acordo? Vocês concordam? Está tudo certo para vocês? O Senhor me tocou de falar acerca da santificação progressiva. A santificação na vida do cristão, ela é progressiva. Nós não podemos ser santos por nós mesmos. Quem somos nós? Nós pecamos no olhar, no gesto, no falar, no pensamento. Pecamos até às vezes, sem querer. Até nas imaginações. Louvado seja Deus. Ou até no pensar que o nosso próximo, se você pensa mal de alguém, você já pecou. Às vezes você pode estar errado acerca daquela pessoa. Então, nós cometemos falhas o tempo todo. Então, a santificação da vida do cristão, ela é progressiva. Ou seja, a cada dia, o cristão está aprendendo algo novo com Jesus. A cada dia, o cristão está também amadurecendo na fé. Amadurecendo no Espírito. Louvado seja Deus. Então, não quer dizer que vocês vão descer as águas. Ah, eu tenho que estar santo para eu descer as águas. Não. Você é santificado por Jesus Cristo. Sabe o que precisa para você descer as águas? Você está arrependido dos seus pecados. Se você está arrependido dos seus pecados, aleluia, com fé, com certeza, com convicção, você está apto a descer as águas. E é claro que vocês também foram preparados na oração, no jejum, já vem flutuando, né? Na IMDB, você já está há dois anos, né? Flutuando. Você já está há mais de três meses, né? Flutuando, recebendo palavras e administração. Vendo o poder de Deus ali, notório, acontecer dentro da igreja. Né? Sendo testemunha dos milagres de Jesus Cristo. Das libertações. Louvado seja Deus. E hoje vocês vão cumprir a justiça de Deus. Eu queria deixar o José Ferreira para o ponto. Também? Pode parar o ponto. Deixar o José Ferreira para o ponto. Porque aqui tem que serão sepultadas as águas correntes, espiritualmente, no mundo espiritual, ao reino espiritual, ao poder espiritual, que desce e leva os pecados. Estão sendo sepultados e serão lançados no mar do esquecimento e nunca mais serão aumentados. E eu disse em Isaías, o Senhor falou, eis que os nossos pecados, eu já não me lembro mais. Ainda que alguém te acuse, Satanás vai te acusar, Satanás vai te apontar o dedo. Você pode falar, pode apontar o dedo para mim, pode me acusar. Enquanto você é acusador, vai ter um Espírito Santo que é consolador. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aí, Senhor, esses três, meu Pai, que vai descer as águas. Oh, Jesus querido, Jesus amado, tiveram a consciência de arrependimento, a consciência de conversão, a consciência de decisão, meu Pai, para descer as águas. Que lindo! Oh, reanda lá vai! Deus maravilhoso, Deus poderoso, cobre com teu sangue, meu Pai. Ah, meu Deus, a Tamires, cobre com teu sangue, meu Pai. O Paulo, cobre com teu sangue, o Marcelo. Ore calabá, alabaxai. Ore micanda, alabastéria. Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor, como ministro, meu Pai, da Tua Palavra, dá força para eles, dá força para eles para vencer. Eles já são vencedor. Só de estar aqui, meu Pai, a beira das águas batismais, já são vencedores em Cristo. Já venceram, meu Pai. Aleluia! Eu acredito, meu Pai, que não foi fácil para eles tomarem essa decisão. Não foi fácil para eles chegarem aqui, meu Pai. Mas o Senhor resgatou eles com a testa da Tua justiça. Ah, meu Pai, o Senhor resgatou eles com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Receba a graça de Deus. 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 Receba. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o dom do alto. recebam em nome de Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando, vai tocando, receba, receba, receba o Espírito Santo agora, receba, receba o dom que desce do alto, receba, porque o Espírito Santo já desceu, já desceu o Espírito Santo, receba, receba, receba o Espírito Santo, receba o dom que desce do céu, receba o dom que desce do alto, receba agora, receba, receba o Espírito Santo, receba o dom que vem do céu, receba o dom que desce do alto, receba a graça de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba a labastéria, amando a labastéria, oh maravilha de Deus, oh maravilha de Deus, o Espírito Santo se faz presente, o Espírito Santo se faz presente, aleluia, oh glória, diga a glória a Deus, oh glória a Deus, o Espírito Santo, oh, já desceu, tem uma coisa ali habitar dentro de nós, outra coisa ali descer, a sua forma, está entre nós, uma coisa é ter o Espírito Santo, uma coisa é sentir a presença de Deus, ou perceber a presença de Deus, e eu percebo agora, a presença de Deus, todos os meus pecados, Jesus, eu confesso agora, todos os meus pecados, me perdoa, me liberou, me santifica, me lava, em nome, em nome de Jesus, vamos pra 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 Jesus, de novo, andai já com Deus. graças a Deus, graças a Deus, palmo Ricardo, que se conforma com a sangue oculta, com a porta da cor, com todo o ensinamento da vida sagrada, sim ou não, amém? Paulo Ricardo, em nome de Jesus Cristo agora, eu pastor Tiago Souza, te batizo em nome do pai e do filho, e do Espírito Santo, e do Espírito Santo, um abraço, um abraço, um abraço pro papai aí, ó mais um abraço, um abraço pro papai aí, ó milagreta do pé da grande filho, devagar, um abraço pro papai aí, ó diz pra verfs, é que pra eles, mandaram-me É agora, Tamiris! Tamiris! Em nome de Jesus Cristo, eu, pastor Tiago Souza, juntamente com o apoio de toda a IMDB, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Parabéns! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Foi lindo! A bomba branca sai de trás da árvore, assim, ó! Está aberta, assim! Nossa! Glória a Deus! Glória a Deus! Nossa! Ó uma cela aí, ó! Glória a Deus! Eita glória! Eita glória! É isso! Olha que lindo, irmãos! Esta bomba é a confirmação! Por quê? Ele é o terceiro! Pai, Filho e Espírito Santo! Glória a Deus! Espírito Santo está confirmando tudo! Glória a Deus! Amelunha! 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 Em o nome de Jesus Cristo, te batizo agora! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! Está bem! Eita glória! Eita glória! Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Parece que esse aqui queria ficar no fim da água! Glória a Deus! Pegou a de água! Nossa! Para lavar mais, né? Para purificar mais! Aleluia! Parabéns! Parabéns! Sabe a decisão de vocês? A melhor decisão da vida! Vem cá! Vem cá! Deus mostrou em visão! Nós fazendo aqui! Vem cá! Aqui, ó! Deus tocou para nós fazer isso aqui, ó! Virar para lá! Pode ficar isso! Joelho aí! Nós vamos dizer obrigado, Jesus! Que nós não é digno! Nós não é merecedor! Aleluia! Mas a graça de Deus! A misericórdia de Deus! Nos alcançou! Aleluia! Diga! Obrigado, Jesus! 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 Parabéns! Obrigado, Jesus! Parabéns! Felavis! Obrigada, Islara! David ventes, România e Nexta... ...